Nessa segunda-feira, o bairro Nova Fátima do município de São João do Sul recebeu uma visita que provocou euforia não só nos baixinhos, mas em todos que foram vê-las. Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos, apresentadora da Rede Globo, gravou o quadro Hoje Vai Ser Uma Festa, com o casal Saturnina e Manuel Vargas, que comemoraram 81 anos de casados. Moradores da comunidade em São João do Sul, ela com 98 anos e ele com 100, já na cadeira de rodas, não conteram a emoção de estar ao lado da rainha. Xuxa chegou por volta de quase 14 horas no local. Já estava gravando uma parte do programa na residência do casal e por volta das 3 da tarde se dirigiu até a igreja, levando Dona Saturnina e seu Manuel para o altar. Familiares, amigos e fãs se aglomeravam na porta da igreja para ver nem que de longe o sorriso de Xuxa. Muitos seguranças e uma equipe de mais de 50 pessoas trabalharam nas gravações na comunidade. A rainha deixou o município por volta das 4h30, aplaudida pela população, que não esquecerá este momento histórico para a cidade e região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto